Um festival que tem um forte impacto na economia de São Vicente e de Cabo Verde, com o aumento das ligações aéreas e marítimas de e para São Vicente. Odeir Santos e Inilda Delegado ouviram as expectativas para o negócio de comes e bebes na Baía das Gatas nestes dias do festival. Nos espaços de comes e bebes, muitas diversidades na Baía das Gatas. No lado de restaurantes, a quem arrisca e trouxe tudo do Mindelo para a Baía. Diz de onde também, montar onde, onde e onde. Me apresenta a criança, poucas pessoas apresentam na festa da ramaria. E me também gosto de ter na sã, no ano que me gosto desse trabalho. Me apresenta a pessoas um bom churrasco, um bom polvo, um buzo, um bom garoto, uns moregalos. E também está para postar na qualidade de bebida, tem várias qualidades de bebida também. E o espaço é um espaço íntimo e o gente tem que olhar para querer limpo. E o gente tem que frequentar, principalmente, mesmo a boa, tem que olhar para quem é o espaço. O trisódio, o gente tem que gostar dele e muito também tem que gostar. Portanto, nas livros, ou tem tono de metro quadrado? 400 metros quadrados. E assim, paga 140 contos. Estudos dias? Estudos dias. Ainda consegui tralem, que é para pagar funcionários também, né? Sim, daí. Com um bom trabalho, vou conseguir. No campo das barracas, a qualidade é aposta dos comerciantes, com enormes filas de grelhas. Os negócios das bebidas, hoje, é o primeiro dia. Mas eu tenho que saber porquê. Nesse festival de bebidas gatas, sempre hoje é o primeiro dia. Mas não tenho que esperar que toda a gente esteja bem, para não venha festejar, porque não tem aquele negócio especial. E trazer de seu coiso especial também? Sim, para trazer de seu coiso especial. Minha parte, já me tenho tudo enquanto de esperar, só para aqueles clientes. O que é que vou trazer? Me trazer espetada, churrasco, amore, juri-sangue, tudo enquanto me trazer para esse feste. E tem esperança, pronto, expectativa, que até tenham a fazer um bom negócio nestes três dias, né? Sim, senhor, fazer um bom negócio. A entrada da praia da Baía das Gatas, o parque de estacionamento dá lugar a roloche de fast food. Consegui vender tudo o que nós trazemos e fazer a economia movimentar. E, bom, tem um festival de paz, segurança, é claro. E ele começa direto em termos de negócio? Não, começa direto, começa direto. Mas ainda, pronto, ainda coisa está mais ou menos, mas esperar que mais dá para madrugada, a coisa volta mais forte. Com cobertura de con, os balaios também movem a economia na Baía das Gatas. A mim, do que me esperar, é ter boa venda, tudo ano muito bem, tudo ano muito estudo ali. Por acaso, ano passado, foi boa venda, tranquilo, tinha o movimento, me esperar que eles estam ali também, não ter ter gente ali para fazer, tinha a economia no lugar, para não vender, para não conseguir um objetivo, porque tudo ano muito estudo ali. É forte a expectativa que, mesmo com crise reforçada, o negócio sai a ganhar na 39ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas.